Abertura Abertura Olá, seja bem-vindo a este canal. Respondendo a Seu Sino de Jeová em Apocalipse 3, verso 14, que é um dos textos favoritos da Seu Sino de Jeová nas suas tentativas de provar, entre aspas, que Jesus Cristo é um simples ser criado, o primeiro anjo de Deus, ou seja, que Deus fez. Eles usam Apocalipse 3 e 14 frequentemente para querer provar isso. Diz aqui o texto. E é o anjo da igreja de Laodicea, escreve, Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Olhando à primeira vista, este versículo parece que realmente está tratando do assunto de dizer de que Jesus é a primeira criatura de Deus, o princípio da criação de Deus. Mas será isso mesmo? As irmãs de Jeová dizem com frequência, está vendo? Este versículo aqui diz que ele é o princípio da criação de Deus. Mas elas deveriam ser mais cautelosas quando elas fazem essas afirmações. Porém, porque quando nós observamos seus argumentos, eles dirão que Deus, o Pai, Jeová, é aquele que fala, por exemplo, em Apocalipse, capítulo 21, versículo 6. Veja o que está escrito em Apocalipse 21, verso 6. E disse-me ainda, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Você pergunta para a senhora Jeová, de quem está dizendo este texto aqui de Apocalipse 21, verso 6? Eles vão dizer, Jeová Deus. Ora, está chamando Jeová Deus de um princípio. Eu sou o princípio e o fim. Bem, em Apocalipse, capítulo 22, verso 13, diz que eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Aqui também chama Jeová Deus de um princípio. Mas eles poderão argumentar dizendo o seguinte, olha, aí está dizendo que ele é o princípio, não é o princípio da criação de Deus. Agora, se eles chamam a palavra princípio para si mesmo, para querer autenticar de que Jesus é a primeira pessoa criada, nós temos aqui que consultar, por exemplo, o dicionário expositivo das palavras do Novo Testamento e quais são os seus significados sobre esta palavra. Então, quando nós consultamos esse dicionário, nós vemos que os significados são variados, como, por exemplo, poder, magistrado, governador. E até mesmo na sentinela deles, eles admitem que ali está se falando que é o verbo grego, arre, significa governador ou governo. Então, nós verificamos o dicionário expositivo das palavras do Novo Testamento, verificamos, então, que há vários significados da palavra princípio exposto ali em Apocalipse 13 e 14. O significado pode ser poder, magistrado ou governador. Governador também é muito usado. A Bíblia da Sismo de Jeová, por exemplo, ela traduz o plural da mesma palavra como oficiais e governo, em Lucas 12, versículo 11. Esta é a raiz das nossas palavras, a ser bispo e arquiteto. E outras palavras referindo-se a alguém que é chefe entre os outros. Assim, a nova versão interlinear de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, diz que Cristo é o governante da criação de Deus. Ou seja, essa literatura da Sismo de Jeová diz que Jesus é o governante da criação de Deus. Portanto, não existe fundamento algum para que se possa declarar que Apocalipse 13 e 14 faz de Jesus Cristo um ser criado. Fique na paz e até o próximo vídeo. Deus abençoe. A Bíblia da Sismo de Jeová